O mundo se destrai, tem que fazer com o tempo, tem coisa, vai, vai, vai. O mundo se destrai, tem que fazer com o tempo, tem que fazer com o tempo, tem que fazer com o tempo. O mundo se destrai, tem que fazer com o tempo, tem que fazer com o tempo, tem que fazer com o tempo, tem que fazer com o tempo. O mundo se destrai, tem que fazer com o tempo, tem que fazer com o tempo, tem que fazer com o tempo. O mundo se destrai, tem que fazer com o tempo, tem que fazer com o tempo, tem que fazer com o tempo, tem que fazer com o tempo. É, é isso aí. Então, quem não veio dessa vez, não esquece, veio da próxima, estamos em casa. Música 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 Música